Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Antes de 2015, antes dos governos do Partido Socialista, não existia em Portugal uma visão que colocasse o direito à habitação para todos como aspiração e designio nacional. Liderámos a agenda política e social quando criámos a lei de base ou a nova geração de políticas de habitação, que fez nascer o programa Primeiro Direito e a grande reforma em curso e aumento do nosso parque público. E agora é o tempo, todos reconhecemos, de acelerar o cumprimento do direito à habitação com novas respostas e agir com sentido de urgência perante uma crise de habitação que se tem vindo a agravar. As novas respostas e medidas, agora em debate alargado em toda a sociedade, poderão ser melhoradas e a última palavra estará no Parlamento. As medidas têm objetivos muito claros e coerentes com o projeto de sociedade que defendemos. Sem o preconceito ideológico da direita com a intervenção do Estado na habitação, porque isso sim é radical. Sem o recuo de voltar ao passado, que já falhou, entregando-se tudo ao mercado, porque isso sim é irresponsável. Mas com equilíbrio e sentido de justiça social e, sobretudo, respondendo aos problemas mais prementes. Falta de oferta de casas, dificuldade de acesso à habitação com a escalada de preços, o apoio às famílias e o combate à especulação. As medidas que estão hoje em consulta pública propõem ao país um choque de oferta que responda ao recuo da construção. Mobiliza tanto cooperativas como qualquer promotor privado a investir na reabilitação para arrendamento acessível. Oferecem maior confiança e incentivos a investimento privado e aos proprietários, a única fórmula mágica que a direita sempre defendeu para resolver o problema da habitação, mas garantindo também mais estabilidade e proteção para os inquilinos. O Estado vai arrendar e comprar aos privados ao preço de mercado para subarrendar a valores acessíveis às famílias, dando o valor anual da renda, eliminando qualquer risco para o senhorio, isentando totalmente mais valias no caso da compra ao proprietário e colocando mais casas disponíveis a preços acessíveis. Tantas vezes ouvimos o PSD falar do problema de não se conseguir despejar inquilinos em Portugal ao invés da preocupação social com quem é despejado e eis um modelo com equilíbrio que protege ambos, em que o Estado assegurou o incumprimento da renda do inquilino, mas não deixa quem precisa sem solução e sem respostas sociais, porque isso sim é uma linha vermelha para o PS. E se existe maior confiança para senhorios e proprietários, a verdade é que à cabeça destas medidas está a vontade e necessidade de responder à crise de habitação que afeta as famílias com rendimentos tanto baixos como médios e proteger quem arrenda e compra o casa. É por isso que proteger as famílias com um novo apoio à renda e ao crédito imediatamente, num tempo de crise de inflação, é uma prioridade. É por isso que haverá um limite justo de aumento das rendas para proteger as famílias nos novos contratos. É por isso que é infundada a crítica que os jovens não têm respostas nestas medidas, jovens que serão muitos dos que beneficiam, com as medidas de apoio do arrendamento até 200 euros ou da disponibilização de casas com rendas acessíveis. Mais habitação e respostas sociais urgentes, já, é promover coesão tanto social como económica e é o que nos exige o tempo que vivemos sem adiamento ou recuo. O que não é coesão, não é equilíbrio, num país e em cidades como as nossas em que falta habitação, é ter tantas casas sem pessoas e tantas pessoas sem a casa que precisam, ou expulsas das suas cidades. É por isso que a medida do arrendamento forçado para casas devolutas é justa e a defendemos sem receio de contradição. Repondo os factos e a serenidade no debate político, a medida é simples. Os proprietários que adiram voluntariamente ou não verão as suas casas reabilitadas e valorizadas, receberão um valor justo pelo seu arrendamento e não são expropriados da sua propriedade em nenhum momento. Mas o suposto direito a ter casas vazias, devolutas, sem uso, sem função ou propósito, não se sobrepõe à função social da propriedade nem ao interesse público de responder à crise de habitação. E no momento difícil que atravessamos, radical e ideologicamente motivado, é mesmo quem não impomenta todos os mecanismos e instrumentos já hoje disponíveis na lei para assegurar o direito à habitação de mais famílias. Ouvimos do líder do PSD a acusação de comunismo. Ora, o PCP não precisa certamente aqui da minha defesa, mas ser comunista não é insulto nem acusação desde o tempo do fascismo. É uma ideologia que não é a nossa, não é a do Partido Socialista nem o nosso caminho. Somos socialistas democráticos e desde a nossa fundação, anterior ao 25 de abril, que sabemos quem somos e fomos coerentes com o socialismo em liberdade. Mas o que deve impressionar o país não é uma imaginária viragem radical à esquerda do PS. É o desaparecimento da social-democracia e da moderação no PSD. Em tudo no estilo idêntico ao Chega, que chegou mesmo a invocar o PREC. E em tudo idêntica na propositura da iniciativa liberal, na defesa da propriedade, acima de qualquer outro interesse público. Senhoras e senhores deputados, não há combate à crise da habitação sem combate à especulação. E reconhecendo que várias das mudanças que defendemos são disruptivas, não nos revemos também em quem apenas deseja que fique tudo na mesma. Fim dos vistos gold, fim de novas licenças no alojamento local, são políticas necessárias. Não travamos um combate entre a importância da atividade económica ou a atração de investimento versus o direito à habitação. Mas trata-se de vencer a luta no direito de todas as pessoas a viver onde desejem, com direitos e dignidade, cumprindo o projeto de vida que ambicionam, tendo por isso mais casas acessíveis, porque essa é a obrigação maior do Estado e a prioridade máxima do PS. Termino dizendo que este conjunto de respostas pode e deve envolver toda a sociedade, do público ao privado, dos municípios às cooperativas, as associações representativas do setor, academia e movimentos sociais e de protesto, porque no PS defendemos mesmo que toda a sociedade se mobilize, tal como nós, sem baixar os braços, para fazer da habitação um grande pilar do Estado Social. Obrigada.